Vamos ao terceiro vídeo de dicas de spoilers do capítulo 1092 de One Piece após a vinheta. Olá pessoal, Sondi aqui, bem-vindos ao canal Spoilersista. E temos aqui mais dicas de spoilers do capítulo 1092, mas antes, olha, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, isso ajuda demais a propagação desse vídeo e eu vou voltar a trazer metas aqui, meta 400 likes. Ajuda aí a eu saber que esse vídeo vai chegar a mais e mais pessoas, beleza? Isso ajuda demais o canal. E outra coisa, ajuda aí o canal, estamos para bater a meta de 20 mil inscritos, estamos aqui com uma campanha para bater esses 20 mil inscritos o mais rápido possível, quem sabe esse ou no próximo mês. Então se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui porque tem muita novidade de One Piece direto, beleza? Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Finalmente, semana de capítulo. Capítulo novo de One Piece e temos algumas dicas dos principais vazadores que chamaram bastante atenção essas dicas. Lembrando sempre que dica cabe a interpretação, tá? Bom, vamos lá. Na primeira dica, e a mais curiosa delas, vemos que o que parecem dois olhos de luz se acendendo. Bom, nessa primeira dica, o que mais se tem comentado entre a fandom é que pode ser o despertar de Kizaru. Existe uma teoria que tem ganhado mais e mais força, onde o verdadeiro despertar de uma fruta Lugia transformaria o corpo do usuário em um tipo de avatar daquele elemento que ele tem. E essa dica pode ir nessa direção. Será que finalmente veremos o que é o despertar de uma Lugia? Se for isso mesmo, pode levar o nível de perigo que os almirantes representam e que o Kizaru representa aqui para os chapéus de palha. Bom, já na segunda dica, vemos uma mão, parece que pegando o que parece um punhado de barro ou de bolo. Não dá pra saber. Não dá pra identificar bem isso aqui. Bom, o que se comenta é que pode ser a reaparição do Karibou, que está desaparecido há uns bons capítulos. Quando fala em lama e em barro, fala em Karibou, né? Bom, e ele está desaparecido desde que foi expulso pelo Zoro do Sunny. Já faz uns bons capítulos. Mas pode ser também somente o Saturno comendo um pedação de bolo, se errar. Pra terminar essa dica, vemos uma dica de um boneco em meio a chamas e escrito Apertem os cintos, indicando que o capítulo está muito bom. E aqui acho que essa é uma dica de hype mesmo. Bom, essas são as dicas do início dessa segunda-feira. Deixem nos comentários o que vocês acham que cada uma dessa dica pode representar. Lembrando que a dica é só o gif, tá? A interpretação é apenas um palpite do que a comunidade mais tem falado sobre essa dica. Agora aqui uma notícia muito, muito boa. Uma confirmação que deixará todos alegres, enfim. Está confirmado que teremos capítulo na próxima semana. Ou seja, 1092 e depois sem nenhuma pausa, 1093. Finalmente podemos estar voltando aos lançamentos recorrentes do capítulo até que enfim. Com o fim da live action, o Oda voltou a ter tempo para si e para focar no mangá. Tomara que voltemos a ter três capítulos para uma pausa como normalmente se fazia. É isso pessoal, essas foram as primeiras dicas dessa segunda-feira. Lembrando que ainda hoje devemos ter os spoilers iniciais. Na terça-feira o sumário completo. E na quarta-feira o capítulo vazado em forma de scans. Eu sempre trago o capítulo traduzido e narrado aqui para vocês e não fiquem ligados no canal. E as dicas podem sair agora a qualquer momento e hoje devemos ter muitas, muitas dicas. Então se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Obrigado por assistir ao esse vídeo e até a próxima. Valeu!